A Operação Longo Alcance 2 foi deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Federal no Tocantins. Um mandado de busca e apreensão expedido pela Quarta Vara Federal do Tocantins foi cumprido na cidade de Palmas. As investigações iniciaram no início do ano de 2022, após uma organização non-governamental americana informar a Polícia Federal sobre os crimes de pornografia infantil. A Operação Deflagrada tem como objetivo garantir os direitos e proteção das crianças e adolescentes, fazendo valer o texto legal estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de aprofundar as investigações. O investigado pode responder pelos crimes de oferecer, trocar, disponibilizar, possuir e armazenar cena de sexo explícito ou pornográfico, envolvendo criança ou adolescente. Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, as penas somadas podem ultrapassar 10 anos de reclusão. O nome da operação faz referência ao enorme potencial de distribuição de material pornográfico, além de mostrar a consequência física e psicológica causada nas vítimas, desde sua infância ou juventude.